E aí galera, beleza? Eu só vim avisar rapidinho pra vocês Que a gente tá fazendo live de segunda a sexta lá 9 horas no Facebook Então o link vai tá aí na descrição Se você ainda não segue, segue a gente lá Lembrando que as nossas lives que eram aqui no YouTube e na Twitch Agora são todas lá no Facebook exclusivamente Então segue a gente Sábado e domingo também costumo fazer live Só que não tem muito horário fixo Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça Então pode ser que eu faça lá na tarde Então segue a gente no Facebook, link na descrição É nóis, curte a gameplay, valeu! Ó, vamos ver só, vamos cair aqui nesse prato da preguiça Que tá um pouquinho mais longe do safe Bora Mano, eu gostava tanto de... O que que era lá em cima mesmo? Como é que era o nome? Terras, terras Terras anárquicas, cara Tô louco, mano Terras anárquicas, era tão legal, era tão bonito Depois a gente tem que ir lá nesse paraíso das palmeiras Dar um grau, mano Caralho, olha aquilo ali, velho Caralho, tá absurdo, mano Olha como tá bonito aquele lugar, velho Olha isso, olha de cima aqui, galera Que top que tá bonito Olha Ave Maria Bora pro prato ali da preguiça Bora, bora, bora Vai cair gente pra caramba ali também, acho Não, vai Esse lugar novo vai cair tudo gente, mano Não vai cair ninguém em torres hoje Se a gente quiser cair em torres, é o dia Ah, só o começo, mano Daqui a pouco... Ó lá, a cratera tá cheia das árvores Lá, igual o Arthur falou Provavelmente tá tudo sem pedra Ah, cara Terrinhas, mano Não faz isso com as minhas terras, velho Era tão bonitinha as terrinhas, mano Podia tirar esse motel de merda aí, né, mano Arthur, agora eu lembrei, mano A gente tá jogando squad também, né, pai? Tá, tá Ó o campo de golfe aqui, mano Tá vendo? Nossa, galera Olha que bonito que tá esse negócio, cara Que mansão, velho Ó, cai aqui, cai aqui, cai aqui, ó Tem cara comigo já de pump Que o Vini morri Mano, o Nego não deixou de brincar, viu? Eu nunca vi o negócio, né? O Nego tá desesperado por kill, velho Nunca vi isso Não dá, mas a gente tá jogando squad, velho Mas a gente não vai conseguir ver nada Se a gente ficar caindo squad, velho Squad Do squad, do squad A gente vai cair e ver de cima a parada Ah, mano Eu vou fazer o seguinte Aff, mano Vamos tentar jogar 50-50, mano Se passar 50-50 Vai ser menos pior, mano Vai tentar ver o mapa, né? É, tentar ver alguma coisa, né, mano Ô, Danilão Quer vir colar com nós aí, mano? Pra fechar squad? Pra ajudar nós? Que porra Jogar do squad tá foda, querido Se quiser, cola aí Valeu, Johnny Obrigado por ter assistido, irmão Tão tentando ver as paradas novas, mano Ó, mano Vamos cair no paraíso A gente é azul A gente é azul Azul, azul, azul É, vamos cair lá, velho Nossa, lá vai dar treta, hein, mano Ó, bota pra gravar Que essa aí, se der bom, deu, mano Vambora Lá vai dar treta, hein, mano Lá vai dar treta Treta demais Mano, que doideira que ficou o mapa, né, mano Sim, mano Ah, vai ficar mais doideira Quando a gente conseguir cair pra ver Tá ligado? Quando a gente conseguisse cair pra ver Vai ficar mais da hora Mano, eu vou fazer assim Vamos pra descer É, o foda que é squad, né? Não, mano Não, não, não Né, mano É do squad, velho A gente nunca ia conseguir sobreviver em nenhum Ainda mais em local novo, velho A gente nunca vai conseguir sobreviver, mano Porra, Arthur Não vai rolar cair lá, não, mano Vamos cair aqui mesmo Lá é o final do nosso bagulho, velho Já vai tá todo mundo lá embaixo Com arma, ó Do vermelho, mano Que é o primeiro ponto do vermelho, mano Vamos cair aqui mesmo, ó Pelo menos a gente consegue Pega uma arma e já vê É, pelo menos o dos vikings Aí, galera A parada do viking aqui Bonito, mano É que o dos vikings Não vai cair em ninguém deles Porque é longe deles Aqui se partiu uma casa Aqui em cima, mano Eu não sei se era nessa montanha Ou era em outra Ó Aqui em cima Não tinha o Ali, ó Era a mansão dos heróis Dos vilões Quer dizer, ó Não tem mais nada Aí aqui caiu o bagulho dos vikings Deixa eu só pegar uma arma Beleza Ficou da hora, mano Ficou bonitinho Ó, ó, ó Ficou uns pedaços nevando aqui É, eu reparei nisso, mano Tomar shield aqui já Ih, fechou o safe lá, viado Dá pra não encolar lá Já tá com arma já? Hum, tô de pump Só de pump Os caras fizeram umas animaçãozinhas Pra quando você pega material também, ó Ó o número de material subindo na outra esquerda ali Sempre teve isso daí, Arthur, seu otário Não, mas essa animaçãozinha brilhando não Eles mudaram só a parada como tu sobe Mas é, sempre foi Olha aqui, vamos aproveitar que a gente tá com os amigos Vamos dar uma olhada aqui no Paraná Eu tô só de bambi, mano Não, de boa, de boa Olha aqui o barcão, mano Ah, quebrado o barco, mano Só tem vândalo nesse jogo também, hein Aff, mano, olha Vandalismo no jogo Já quebrado o barco já? Barco bem feito pra caramba, velho Olha isso Ó a bandeira mexendo aqui em cima Que lindo, velho Não, muito bem feito Vamos pegar esse kit aqui Eu tô só de bambi, mano Eu quero muito uma arma, sei lá É que a gente não vai pegar mais nada, mano Isso aqui já era Ó o outro kit aqui, mano Aqui, ó, uma arma aqui, ó Pega aqui Não é lá aquelas coisas, mas... Ó, vamos jumpar pra chegar mais perto lá, mano Você tem jump? Tenho Cala aí Vamos jumpar pra chegar mais perto lá Calma aí, mano Só cuidado com os meninos aí Que os caras são troll, hein, velho 50 e 50 é só troll Gostei daqui, mano Bonito, velho Sinceramente melhor do que era antes, tá ligado? Vem aqui É, lógico que aqui não tinha nada, mano Lógico que ia ser melhor que antes Tá bom, Arthur Eu quero ir longe, irmão Eu tô com medo dos meus amigos matarem nós, isso sim Ó, galera A rachadura no céu ainda permanece a mesma Pensei que ia sair, mas não saiu Olha a mina Minas, Minas, Minas Se liga em Minas Tem coisa em Minas? Ah, não Devera... Cala aí Viajei, viajei, viajei Quer parar dar uma multeada aqui? Porque não caiu ninguém do nosso time aqui Pode ser, mano Vamos parar Porque daí a gente pega umas arminhas da hora Caralho Olha quanto balão tá caindo lá, velho Nossa senhora Nossa, mano Ó, achei mais um jump, Vini Mais um jump Demorou A gente dá uma loteadinha aqui pra ficar de arma Tem uma loteadinha pra lá Porque daí a gente consegue ver os dois lugares mais, tipo Mais... Pelo menos que mudaram mais o mapa Até agora Queria cair lá em cima nas casas também, mano Quer passar em cratera, mano? Pode ser Tá meio longe, acho, mas... Tá parado de tentar fazer um... Beleza, achei um shieldão aqui Pô, ficou da hora o mapa, mano Paguei um pau, velho Não, o mapa tá da hora mesmo Nossa, achei um monte de... Mano, nesse mapa aqui tá com bastante fogueira e jump, mano Tô com duas fogueiras aqui e outro jump já Eu tenho uma missão de matar com granada, mano Nem é difícil, mano Eu sei Que cante... Ó, shield de 50 aqui, pega aqui Tô entendo, bebê Ó, granada aqui também, se quiser Vou pegar, vou pegar Ó, mede aqui, cê tá carregando mede? Já tô com três, mano Mais shield de 50 aqui, se quiser Nem achei o outro Nem as granada Ó, mais um shield de 50 aqui M4 verde Eu queria que as granadas que cê falou que eu não achei Granada tá aqui, ó, vem cá Granada tá aqui, ó Tô indo, bebê Tá atrás do magic kit, velho Porque cê é burro, mano Cê é burro Ah, eu sou cego Obrigado, cara Verdade Eu pensei que não ia quebrar tudo isso, mano Vambora Jump, jump Bora Manda pra onde? Já vai colar lá no rolê? Direto, mano Lá nós... Vamos lá pra nova lá, hein, galera Olha só como tá bonito aquele deserto do Sahara lá, mano Ó o pão de balão caindo lá, velho É? Arthur Não, mano Aff, mano Arthur Pior que eu vou ter que descer tudo Meu Deus Sorte que eu tenho três magic kit, velho Porra, passa a season, mas continua a mesma jumenta, né, mano Ai, galera, não dá, né, mano Não dá, não dá, não dá, não dá, galera Não dá, não dá, não dá Não dá, jumenta Eu não vi que eu tava sem material Aff, mano Eu vou tomar o med de subular fazer o jump de novo Não, dropa esse jump aí, mano Ah, você vai ser em mim? Não, eu vou botar lá em cima, né, pô Eu tenho que ficar te esperando Aí quando você terminar de tomar o bagulho e subir Eu já tô lá O jump É assim, então? Vai ser assim? Sim, mano, lógico que é Sempre foi, sempre será Te revivi, cara Tô sendo desumilde Tô sendo desumilde Tô sendo humildace Vini Olha, 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 hein Macacos me mordam Vai derrubar você Macacos me mordam Ai, mano Eu só vi meu material acabando E eu já tinha dado aquele último Olha isso, galera Que coisa mais linda Esse bagulho Nossa senhora Lamação era uma coisa meio morta Meio pai Então os caras Fizeram um bom uso ali, mano Ah, vamos aqui, ó Vamos lutear aqui Tá caindo de balão lá, Vini Meu amigo É, os caras devem estar como de loot lá, Arthur? Fala tu Os caras lá já estão com full loot fácil Deve estar com 5 escar dourada 30 mil Sniper Bazuqueira Vou pegar material que eu fiz 100 agora Percebe-se Bora, 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 bora Aê Que porra esse barulho é esse? Caraca, Arthur Olha o carrinho ali embaixo, viado Meu Deus Olha o carrinho ali embaixo, mano Caralho, o cara tá andando no carro, viado Oh, me dá carona nesse carro, mano Oi, peraí, peraí, peraí É sério isso? Oh, me dá carona, hein Ah lá Eu falo, Arthur Falou, Arthur Falou O cara tá Mano, os caras botaram um carro nesse jogo, mano Os caras botaram um carro nesse jogo, Arthur Meu Deus, mano Aqui, ó, onde eu tô, mano Aqui, ó Aqui, ó Meu, é um bugzinho, velho É tipo aquele carrinho de, 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 é, golfe, mano Caraca, velho Que viagem é essa, mano? Pô, o cara vai quebrar o carrinho, mano Desgraça Para de quebrar o carro, moleque Seu idiota Eu vou morrer pro safe, acho Não, vai não, mano Só jumpar aí, mano Bota um jump, porra Caraca, galera Olha isso, mano Os caras botaram um carro no jogo, mano What the fuck, velho Mano, era a única coisa que eu sentia falta nesse jogo, mano Um carro Eu nunca achei que os caras iam botar um carro no jogo, mano Será que dá pra matar atropelado? Acho que não, mano Não, deve dar Mas deve ser muito difícil, mano Deve ser mais fácil Eu jumpei nos caras brigando já do nosso time Alto, Carlinho Toma o time, ei Carlinho, jumpei Nossa, mas o cara é ruim pra caralho também, velho Tô caindo na briga já, Vini Vamos morrer, já Quebrei o jump dos caras Boa, Tur Fugiu pra ele não finalizar Caralho Tá com o squad inteiro dos caras aqui, velho Tem 50 malucos deles aí, mano Por isso que eu morro Boa, Vini Me vingue, me vingue, me vingue Pega loot aí, cara Cara, você acha que eu vou lembrar de pegar loot? Eu vou pegar a granadeira, esse sim Já pegaram Ai, caralho Vou jumpar, vou jumpar, vou jumpar Eu vou jumpar não Vou pegar o carrinho, mano Quero andar de carrinho, quero andar de carrinho Arthur, eu tô dirigindo um carro, viado Será que eu vou matar atropelado? Será que dá pra matar atropelado? Direita, direita Bora, 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 bora Ah, mano Quebra muito rápido Saquei, saquei Pega o outro carro ali dentro Passar por cima do outro, ó Vini, pega esse outro carro aí Tenta passar por cima de alguém agora Não, não dá, mano Você viu? Quebra muito rápido, velho Não, mas vê se os caras não dão bala Vai que você consegue Mas quebra muito rápido, Lec Isso que você não, isso que eu tô falando Não vai, não vai Confia, Arthur, confia, Arthur Vamos perder essa daqui, óbvio Tem 9 contra 19, velho Ah, queria matar atropelado, mano Porra, sacanagem Que da hora, mano Tem até carrinho no jogo, velho Vamos ruxar logo lá, né, velho Vida louca Caralho, essa parte do mapa ficou linda Demasiadamente Olha aquela ponte que tinha aí, ó Fui, eu confio que vocês ganhem essa aí ainda, hein Viu, 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 viu Viu, viu, viu Que isso, Vini Taca a vala, Mirim Isso é do seu time, animal Que cara você matou aí agora, essa brincadeira, Vini Quanto? Sei lá Ah, morri Ah, meu time é muito burro Essa mina que do... Essa mina pintando na minha cara Mina burra, mano Não, não dá pra ganhar não, mano Muita gente contra os caras Eu deitei acho que uns 4 ali, mano Mas ainda deve ter que reviver todo mundo Não confirmei ninguém Ai, vão quitar, foda-se Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixe esse like aí Se inscreve no canal Assista os meus vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Se me dê dando like É nóis Woo